Alô Osmi, é só nós, descanse em paz Saiu da João, cumprimentou a família Entrou no Fusca e saiu pela avenida A noite veio, subiu o morro da Conceição Foi pra curtir o bregão, o brega rola Os amigos tavam de pé Era o Osmi, com uma equipe de mulher Mas de repente, rolou uma grande confusão Mas sem querer, era com o irmão da João Aí me saiu, junto com os parceiros seus Rolou uns tiros, um tiro e aí me bateu Aí me caiu, lá no meio da multidão E veio uma voz de longe, socorre o Osmi da João E os amigos, entraram até lhe socorrer Desesperado, sem saber o que fazer E quando virou, o Osmi já não aguentou E com certeza lá pro céu, meu Deus, me levou E hoje eu lembro, nos antigos tempos velho Que a gente ia lá pra ilha, curtir o breg Marcelo Quando eu chegava, o Osmi já me agitava E da Lidante, olha só, bate papo, tá na ar Agora eu canto, e eu lembro de coração Que eu sou o Leozinho de Maragua Pelo, homem da João Agora eu canto, e ele é, tu tá ligado Que eu sou o Leozinho de Maragua Pelo, coque, jode mal Saiu da João, cumprimentou a família Entrou no Fusca, e saiu pela avenida A noite veio, subiu o morro da Conceição Foi pra curtir o bregão, o brega rola Os amigos tavam de pé Era o Osmi, com uma equipe de mulher Mas de repente, rolou uma grande confusão Sem querer, era com o irmão da João Ói, me saiu, junto com os parceiros seus Rolou os tiros, o tirinho, ói, me bateu Homem caiu, lá no meio da multidão E veio uma voz de longe Só corre o Osmi da João E os amigos, entraram até lhe socorrer Desesperado, sem saber o que fazer E quando virou, o Osmi já não aguentou E com certeza lá pro céu, meu Deus, lhe levou E hoje eu lembro, nos antigos tempos velhos Que a gente ia lá pra ilha, curtir o breg marcial Quando eu chegava, o Osmi já me agitava E da lindade, olha só, bate pra puta na rada Agora eu canto E eu lembro de coração Que eu sou o Leozinho de Maranguá Ói, me saiu, João, agora eu canto E é, né, tu tá ligado Que eu sou o Leozinho de Maranguá Vá, pelo, coque, joão de barro Que eu sou o Leozinho de Maranguá